O que é que tá... Prerrogativa Prerrogativa, o que que tá acontecendo aqui fora, aqui, cara? Tá acontecendo alguma coisa aqui Muito bem, seres da luz. Eu farei uma coisa hoje, uma experiência Spirit Box dentro da Catedral da Sé, pelo menos eu vou tentar fazer. Vou usar aquele aplicativo que eu estou testando, vou usar o fone de ouvido, então não vai incomodar ninguém, não vai atrapalhar ninguém, nem sei se a igreja está aberta, acredito que sim. Estou parado um pouquinho distante aqui, porque é meio complicado parar o carro no centro de São Paulo, mas acho que nós vamos conseguir fazer uma pesquisa espiritual lá dentro, porque além da Catedral da Sé ter uma cripta, um cemitério embaixo da Catedral, onde está que estão enterrados bispos, a igreja também é um local muito procurado pelos espíritos. Em diversas investigações e pesquisas eu pude comprovar isso ou observar que os espíritos falam de igreja, vão para a igreja. É como a igreja é um ponto de referência espiritual, com todo respeito, vamos entrar na Catedral, Catedral da Sé, a igreja mais importante de São Paulo e vamos ver o que a gente consegue lá, tá? Mas quando eu estiver lá dentro, ó, silêncio, silêncio é uma prece. Eu vou ligar o aplicativo, vou tentar falar baixinho e vamos ver se alguém se comunica com a gente, tá bom? Acho que vocês vão gostar dessa experiência, eu vou rodar a vinheta e na sequência eu já estarei lá dentro da igreja, vai! Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao mundo Rodox. Minha missão supera qualquer medo. Entrada para a cripta, pelo outro lado. Aqui é a entrada da cripta também. Olha só, na entrada da cripta, cara. Tem energia aqui. Que legal, hein? Olha só. Tá vendo? Aí se afasta. Eu vou até a entrada da cripta, mas deve estar fechado. Tem horário certo para visita. É lá, tá fechado. É lá, tá fechado. Vou sentar aqui no cantinho. Fazer um contato, ó. Vai tocar o órgão lá, ó. Vai tocar. Tem um órgão de fundo. É lá, tá fechado. Então, vamos. Tem um órgão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou sentar aqui. Bora fazer então um spirit box aqui. Vamos ver se a gente consegue algum contato. Todo lado de uma das pilastras. Tudo muito silêncio. Vou tentar uma comunicação agora então. Vamos ver se tem algum espírito aqui querendo se comunicar dentro da igreja. Se tiver, eles vão saber que eu estou aqui para isso. E eles vão se aproximar de mim. Vamos lá. Olá, tem alguém aqui? Alguém aqui querendo se comunicar? Acho que eu vou trocar de lugar, pessoal. Vou trocar de lugar para ter uma visão melhor aqui da igreja. Tem alguém aqui? Algum espírito aqui querendo se comunicar? Tem alguém aqui. Salve. Se estiver aqui, pode falar. Salve. Se estiver aqui, pode falar. Salve o reino dos mortos. Salve o reino dos mortos. Salve. Divórcio. Divórcio. Tem oito. Equipe. Tem oito. Equipe. Opa. Equipe, equipe de quem? Da mentora Sara Basto? Da mentora Sara? Equipe da mentora Sara? Sara Basto? Seguindo. 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 Tem alguém me ouvindo aí? Onde você está? Você sabe onde você está? Você sabe onde está? 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 Luta! Luta! É luta, né? Está na luta? Dozostos! Está na luta, meu irmão? Qual é a tua luta? Qual é a tua luta? Seguida! Quem foi mesmo? Onde está? 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 Oceano. Você é a mentora Sara Basto? É Sara Basto? É Sara? É Sara Basto? É Sara Basto? Alguém aqui precisando de ajuda? Alguém quer ajuda? Tem alguém aqui que veio em busca de ajuda? Espírito? Espírito? A CIDADE NO BRASIL E Sara Basto pode falar alguma coisa para a gente? Sara. Ser utilizado, senhora. Ser utilizado, eu ouvi. Pode ser. 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 Estar aqui. É. Então. Qual é o motivo? Qual o motivo? Obedeço. Obedeço. Obedeço a quem? Obedeço. 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 Amém. Deixe uma mensagem para nós. Deixe uma mensagem para nós, Sarabastro. De crer. De crer. Deixe uma mensagem para nós. Deixe uma mensagem para nós. Deixe uma mensagem para nós. Del todavía. Deixe uma mensagem para nós. Deixe uma mensagem para nós. O resto 13 Bumbara Cedendo Aos Cedendo Cedendo na luz Eu ouvi Eu ouvi Cedendo na luz 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 O que é que tá acontecendo aqui fora aqui, cara? Tá acontecendo alguma coisa aqui. A gente tá vendo? É isso. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não entendi o motivo pelo qual ela está pregando, falando, interagindo com os seguranças da igreja, da catedral. Realmente eu não entendi, mas está fervorosa. Quero mostrar para vocês, só lembrar que eu não tenho preconceito, eu não julgo ninguém, as pessoas têm o direito de se manifestar religiosamente da forma com que elas acham que tem que acontecer. Inclusive, se quiser fazer esse tipo de manifestação na porta da igreja, não tem problema, todos são livres, inclusive ela está lá até agora. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Aqui é onde acontecem confissão, né? Confissionário. Aqui, ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus, e meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, fazer penitência e fugir às ocasiões de pecado. Amém. Tem alguém aí? Tem algum padre aí? Não tem ninguém aqui para ouvir a minha confissão. Deve ter hora e dia para isso. É bonito, né? Olha só. Olha como é bom. Onde fica o padre? Não sei se é o padre, acho que é o padre que fica aqui, né? Olha só. Bonito, né? Muito bonito. Não estou usando iluminação, tá, pessoal? Então, pode ser que a imagem esteja ruim, granulada. Só estou usando a própria iluminação da igreja. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Onde o padre fica, dá para atender as pessoas que chegam ao lado. Interessante, né? Muito bonito. Muito bonito. Acho que tem uma galeria aqui. Tá fechado? E ali é onde, acho que fazem batismo. Ah, olha aqui, dá para ver melhor, né? Olha que lindo. Sim, com certeza. É aqui que fazem batismos. Olha que lindo. Realmente, é muito bonito, né? E olha aqui a maquete de como é a torre, né? Como são as torres da Catedral da Sé. Dá para ver como é por dentro. Quantos sinos tem aqui, hein? E aí, pessoal? Fala para mim se vocês gostaram desse vídeo, se a experiência foi interessante aqui. Parece que a mentora Sara falou, né? E deixe nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês querem ver o Rodox mais vezes em outras igrejas pela cidade, fazendo pesquisa espiritual, fazendo Spirit Box, tá bom? O like é muito importante. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima, se assim eles permitirem. Tchau! Tchau!